E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. Romero Brito? Se eu tô chamando, Catrina? É óbvio, velho. Vai doer pra caralho o meu braço, velho. Guarapari, Búzios, é minha arte. Obrigado. Eu tenho quantos anos, gente? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Rave? Rave? 16, 18? 16, 18? 14? E o Brito? Doido de droga. Primeiro Brito? Primeiro Brito. Minha vida. Acabou. Deixa eu cair. É de conta. Eu não sei nem onde eu tô, velho. Olá, eu sou a Alana. E esse é o Pataquadas. E como você já deve estar imaginando, sim, mais um episódio extra do Não Pode Tocar. Nessa nova série de episódios, eu serei a host e comentarei as últimas notícias, as notícias mais quentes do mundo da arte. Como a gente teve a ideia de fazer essa série de episódios já tem bastante tempo, a gente acabou acumulando muita notícia. Então, esse episódio vem com uma enxurrada delas. Então, vocês já se preparem. E antes de começar, não tem como eu não comentar o que aconteceu essa semana. Eu tô gravando esse episódio na quarta-feira, no dia 5 de setembro. E no último domingo, no dia 2, a gente viu acontecer essa tragédia no Museu Nacional. Eu não pretendo me estender muito aqui sobre esse assunto. O que eu vou fazer é recomendar o último episódio do Expresso Café, em que o Rafael de Paula recolheu alguns depoimentos sobre o ocorrido. Entre eles, o depoimento do Rodrigo. E o Rodrigo mandou uma fala muito bonita, muito emocionante. E que expressa todo o meu sentimento em relação a essa tragédia. E que mesmo que a gente se sinta triste, cansado, frustrado de levar golpe atrás de golpe, A gente não pode desistir. A gente tem que continuar lutando. E é isso. Então, ouçam o episódio do Expresso Café. E agora, vamos às pataquadas. E agora, vamos ao passo a passo. Só lembrando que todas as notícias estarão linkadas na descrição do episódio. Primeira notícia. No dia 22 de junho, a Artforum publicou o artigo Príncipe Saudita doa 10 milhões de dólares para o Museu de Arte Islâmica em Berlim. O investidor bilionário, filantropo e membro da família real saudita doou 10 milhões de dólares para o Museu de Arte Islâmica de Berlim, localizado na ala sul do Museu Pergamon, em apoio às suas exposições e atividades educacionais. Doada a partir de sua fundação de caridade, o dinheiro será distribuído nos próximos 10 anos e financiará uma exposição permanente de arte islâmica a ser instalada no museu, após um grande projeto de renovação e do programa Multaca da instituição, que tem o objetivo de treinar refugiados para serem guias de museus. O diretor do museu disse que a fundação estabeleceu suas metas culturais beneficentes para além da situação politicamente difícil e volátil do Oriente Médio e continuará a fazê-lo no futuro. Em um mundo de crescentes correntes populistas e extremistas, essas parcerias podem ajudar a promover a mente aberta na forma como vemos a nós mesmos e aos outros. De acordo com o site da fundação, ela trabalha para combater a pobreza, capacitar mulheres e crianças, fornecer ajuda humanitária e melhorar a compreensão cultural através da educação. Dia 26 de junho, também na Artforum. Escondido por 33 anos, o mural de Keith Haring é descoberto em Amsterdã. Depois de quase três décadas, um mural de 12 metros feito por Keith Haring foi revelado em Amsterdã, em forma New York Times. O artista produziu o trabalho que apresenta uma de suas figuras icônicas, marcadas por um X, montando uma enorme criatura híbrida, quando ele estava visitando a cidade para sua primeira exposição individual no museu, que eu não sei pronunciar, em 1986, localizado na parte de tijolos exterior, na antiga instalação de armazenamento da instituição. A peça foi coberta com painéis de isolamento de alumínio apenas alguns anos depois. E foi a grafiteira holandesa, Aileen Middell, uma admiradora do trabalho de Haring, que despertou interesse em tornar o mural visível ao público novamente, depois que soube da existência há quatro anos. Próxima notícia. Essa notícia é bem polêmica. No mês de junho, também, a Sea All This, que é uma revista impressa, publicou o artigo A icônica fonte não foi criada por Marcel Duchamp. Em 1917, quando os Estados Unidos estavam prestes a entrar na Primeira Guerra Mundial e as mulheres no Reino Unido tinham acabado de conquistar seu direito de voto, uma questão diferente ocupava os sentimentos da pequena cena modernista de Nova York. Havia organizado uma exposição onde qualquer um podia mostrar a sua arte a homens e mulheres, mas alguém enviou um mictório para a exibição. Isso era contra o gosto mais vanguardista dos organizadores da exposição. O mictório enviado anonimamente, sem título e assinado apenas com o enigmático R. Mutt, desapareceu rapidamente de vista. Apenas uma foto do mictório permaneceu. Em 1935, o artista surrealista André Breton atribuiu o mictório a Duchamp. E isso acabou virando um consenso. E com o tempo, Duchamp encomendou uma série de réplicas do mictório que agora tinham um nome, a fonte. O que, segundo a revista, esse nome foi cunhado por um crítico que visitou brevemente a exposição em 1917. O mictório original desapareceu. Provavelmente foi jogado no lixo. Mas, bom, ironicamente, ele se tornou uma das obras mais icônicas da arte moderna. Em 2004, cerca de 500 artistas e especialistas em arte anunciaram a fonte como a peça mais influente da arte moderna, mesmo deixando Le Demoiselle d'Avion de Picasso para trás. Mais uma vez, cimentou a reputação de Duchamp como um dos maiores gênios da história da arte moderna. Mas, aparentemente, as coisas deram uma reviravolta, porque parece que, em 1982, uma carta escrita por Duchamp veio à luz. E nessa carta, ele dizia que o verdadeiro criador por trás da fonte não era ele. Em vez disso, ele disse que uma amiga, usando um pseudônio masculino, enviou a fonte para a exibição de Nova York. E aí, o artigo conta que algumas histórias começaram a fazer sentido, porque, com o tempo, Duchamp contou duas histórias diferentes de como ele havia criado a fonte e ambas se revelaram falsas. E também surgiu uma questão sobre o lugar de onde a fonte foi enviada, porque, aparentemente, a fonte foi enviada da Filadélfia e, na época, Duchamp morava em Nova York. E aí, vem a questão, quem estava morando na Filadélfia? Quem era essa amiga que havia enviado o urinual usando um pseudônimo que o Duchamp menciona? Acredita-se que essa mulher era Elsa von Freitard Lory Goven. Eu não sei pronunciar. Ela era uma brilhante e pioneira artista dadá de Nova York e, aparentemente, Duchamp a conhecia bem. Enfim, essa era uma mulher, uma artista dadá que morava na Filadélfia, o lugar de onde o Mictório havia sido enviado. Então, a partir das cartas, dessas coisas, enfim, deduziram que o Mictório, a fonte seria dela, de autoria dela. e um dos motivos para ela nunca ter reivindicado o seu trabalho é que ela morreu em 1927, oito anos antes de Breton atribuir a fonte à Duchamp. Enfim, se isso é verdade ou não, não sei. Num artigo publicado no site, não tem muitas informações, não tem as fontes, as cartas, de onde essas ideias foram retiradas. O artigo completo, ele está na versão impressa da revista e essa é uma edição da revista que é dedicada a 99 mulheres geniais no mundo da arte. E, bom, eu não tenho acesso à revista física, só ao artigo, ao resumo do artigo publicado no site. mas, enfim, fica aí a questão. Próxima notícia, dia 5 de julho, Louvre cria tour com o tema Jay-Z e Beyoncé após videoclipe viral. O Louvre, em Paris, está lançando uma nova excursão de arte com o tema Jay-Z e Beyoncé após o sucesso do recém-lançado videoclipe do Power Couple Ape Shit, que foi filmado no museu. O hit apresentou algumas das obras mais icônicas do livro, como os cenários incluindo Monalisa, de Leonardo da Vinci, Vênus de Milo, A Balsa da Medusa, de Jericho, Retrato de Madame Recamier, de Jacques-Louis Davi, enfim, diversas obras icônicas do mundo da arte. Vocês já devem ter visto, né? Todo mundo viu esse clipe, eu acho. Mas, enfim, com mais de 59 milhões de visualizações no YouTube, o vídeo é uma ode ao fortalecimento dos negros e ao sucesso das principais estrelas de R&B. É também um comentário sobre o cânone histórico da arte ocidental e uma declaração sobre a importância de incluir pessoas negras nas principais instituições, como o Louvre. A música é uma das nove do álbum Surpresa Always Love, que foi lançada no dia 16 de junho. De acordo com Elias Lee, um repórter da Rolling Stone, grande parte da potência do vídeo e pxiet vem dos contrastes desenhados entre a arte branca nas paredes e as mulheres negras nos andares da galeria. Na frente de Jacques-Louis David, a coroação de Napoleão, uma cena de corte de extravagância branca implacável. Beyoncé e oito dançarinos negros dão as mãos e começam a dançar. São necessários apenas alguns sachês sincronizados para superar a pintura de Davi, substituindo um símbolo ornamentado de autoridade branca por uma celebração de corpos negros em movimento. O passeio levará os visitantes do Louvre a 17 pinturas e esculturas vislumbradas no vídeo. Jean-Luc Martini, diretor da instituição, disse que a turnê ajudará a tornar a coleção do museu mais legível para um público global. 11 de julho uma galeria de Londres vende uma obra de Banksy por 7,6 milhões de reais. A exposição Banksy Greatest Hits na galeria Les Inc de Londres Les Inc eu não sei pronunciar isso, gente, desculpa, eu não sei pronunciar as coisas. Só será aberta ao público nesta quinta-feira, 12 de julho. Mas as primeiras vendas já mostram um grande interesse pelas obras do artista. Os clientes VIP tiveram acesso à mostra nesta terça-feira e já compraram três pinturas entre 500 mil libras, que equivale a 2 milhões e meio de reais, e 1 milhão e meio de libras, cerca de 7,6 milhões de reais, segundo informou o dono da galeria. O preço mais alto que alguém pagou em um leilão por uma obra de Banksy é de 970 mil libras, que equivale a 4,9 milhões de reais, por uma pintura do artista Damien Hist, que sofreu intervenção do artista. Esta obra foi vendida em Nova York em 2008. O valor ofertado para suas obras aumentou nos últimos anos. O chefe de arte contemporâneo da empresa de leilão britânica Bohans Gareth Williams afirmou que as pessoas que antes compravam obras de Banksy cresceram entre grafites, skates e hip-hop. Os de agora são colecionadores de arte contemporânea. Para ele, o mercado das pinturas de Banksy está mais forte do que nunca, graças às obras como Stop and Search, Laugh Now. Os preços das obras do artista de rua aumentaram, segundo afirma o mesmo jornal, cerca de 120%. Que coisa, né? Essa próxima notícia seria cômica se não fosse trágica. Dia 11 de julho, Funarte lança edital sem recursos para os vencedores. O processo seletivo vai gerar cadastro reserva de projetos e programas para a realização nas galerias e espaços da entidade das cidades de Brasília, São Paulo e Belo Horizonte. O edital é válido para todo território nacional. Para este edital, não haverá prêmio em dinheiro ou transferência de recursos financeiros da parte da Funarte, devendo o proponente arcar com todo e qualquer custo de seu projeto barra programa de ocupação, sem ônus para Funarte. Ou seja, a Funarte vai doar os espaços gentilmente para promover para promover a arte, mas o artista que se vire, para poder pagar seus materiais, produzir suas obras. O Ministério da Cultura se manifestou, disse em nota que tem investido regularmente em diversos editais por meio da Funarte. Em 2017, mais de 34 milhões de reais foram destinados a projetos por meio da Fundação. Além disso, foram realizadas 2.722 atividades artísticas nos espaços culturais da Funarte no Rio, em São Paulo, em Minas Gerais e em Brasília, resultado de um investimento total de cerca de 25 milhões de reais. O MINK diz ainda que trata-se de um edital de ocupação de espaços culturais como tantos outros já lançados pela Funarte, que tem o objetivo de atender demanda específica de artistas e produtores que já têm projetos prontos e que precisam de um espaço para apresentar seu espetáculo ou realizar sua exposição. É uma demanda de boa parte do setor cultural. A partir da seleção, a Funarte cede para a ocupação gratuita de seus espaços culturais. A receita de bilheteria fica com os realizadores. Para encerrar o comunicado, diz que serão investidos 4,3 bilhões de reais em programas e ações culturais ao longo de 2018, contribuindo ativamente para a realização de milhares de exposições, espetáculos de artes cênicas, shows e outras atividades culturais, incluindo apoio à produção, além de sessão de espaços. Risos. Dia 11 de julho, diretor da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Fábio Schwarzwald, é exonerado. A exoneração da direção da Escola de Artes Visuais do Parque Lage pegou Fábio de surpresa. Ele soube da demissão por sua secretária, que leu a decisão publicada no Diário Oficial do Estado do Rio desta quarta-feira. Se houve algum incômodo pela minha atuação, isso nunca me foi passado. Não recebi nenhuma comunicação do Leandro ou do Lazzaroni. Foi uma surpresa total, ainda mais há quase um mês da abertura da exposição Queer Museu, cancelada em Porto Alegre e custeada no Rio após uma campanha de financiamento coletivo. Não tenho ideia do motivo, uma vez que a secretaria acompanhava de perto o trabalho e apoiava a gestão do Parque Lage e a realização da exposição. Saí do mercado financeiro para ganhar um décimo do que ganhava por entender que poderia dar uma contribuição à cidade. Fiz muito além do que me foi pedido. Em um ano e quatro meses conseguimos transformar o Parque Lage em uma referência em gestão sem precisar recorrer apenas à dotação econômica do Estado em um momento de crise das finanças. Dia 12 de julho Governo do Rio desiste da exoneração do diretor do Parque Lage que receberá a Cuiu Museu. Um dia depois de anunciar o afastamento de Fábio a Secretaria de Cultura reconsiderou a decisão. 23 de julho Crianças pintam e rabiscam cavalo em atividade na Ípica de Brasília. Crianças que participavam de uma colônia de férias na Sociedade Ípica de Brasília na última semana foram autorizadas pelos monitores a usar tintas e canetinhas para rabiscar um dos cavalos do espaço. A atividade considerada pedagógica pela Ípica é vista por ONGs de Direito dos Animais como um maus-tratos. A fiscalização apontou que o cavalo estava em boas condições e notificou os responsáveis a apresentarem um programa pedagógico. Só depois disso o Ibama tomará uma decisão. Da mensagem compartilhada pela advogada e ativista Ana Paula Vasconcelos é possível ver que as tintas se espalharam pelo dorso pelas patas e pelo focinho do animal. Eles tiveram a brilhante ideia de colocar o cavalo como tela de pintura dizendo que seria atividade pedagógica. Disseram que era um cavalo resgatado. Mas isso não justifica. A crueldade é a mesma, diz Ana Paula. É um desserviço. A gente tenta o tempo todo construir uma ideia de respeito aos animais. De repente, as crianças colocadas nesse tipo de atividade, tinta não nociva. A pintura é atóxica e não faz mal ao cavalo nem à criança, segundo o responsável pelo marketing da escola de equitação da hípica Muriel Marx. Isso se usa muito lá fora. Ainda está chegando no Brasil. É uma novidade, meninas, não tem no Brasil. Que é a pintura atóxica. Depois, a gente leva um animal para ser levado e a própria criança ajuda a lavar, afirmou. É visível que o animal está tranquilo, que não estava estressado. Enfim, segundo os fiscais, não foram configurados maus tratos e o animal estava em boas condições, informou o Ibram em nota. A hípica foi notificada pelo Ibama, mas não autuada. O plano pedagógico que justificou a iniciativa será avaliado antes de o órgão tomar uma decisão. A escola também terá de apresentar um laudo veterinário para atestar as condições de saúde dos animais usados. A resposta deve sair em até cinco dias. Eu acho bem ruim isso. Não acho que cavalo deve ser tratado como um objeto. É um ser vivo. Não é uma coisa. Enfim, próxima notícia. 23 de julho saiu no É o País, encontrada em uma cesta de pão a primeira gravação de David Bowie. Aos 16 anos, David Bowie ainda não era o Duque Branco, mas já tinha sua primeira banda, The Conrad's. O músico tocava o saxofone até que um dia, depois de um acidente sofrido pelo vocalista do grupo, Bowie assumiu o microfone. Interpretavam versões de rock and roll e tocavam em casamentos e reuniões familiares até que seu agente, Eric Easton, que também trabalhava com The Rolling Stones, convidou-lhes para participar de uma audição na discográfica DECA. Foi assim que, em um pequeno estúdio em Modern, ao sul de Londres, começaram a gravar uma fita demo. Ali, o baterista e manager da banda, David Hedfield, decidiu que tocariam a canção I Never Dreamed e que Bowie seria mais indicado para cantar. Assim nasceu a primeira gravação de uma canção entoada por David Bowie em 1963. A fita, que se perdeu durante décadas, acaba de reaparecer e será leiloada em setembro, segundo informou nesta segunda-feira em um comunicado à empresa Omega Auditions, que realizará o leilão, cujo preço inicial será de 11 mil euros, cerca de 48 mil reais. 24 de julho, Susan Unterberg é revelada como patrona do programa de subsídio Anonymous Was a Woman. A artista Susan Unterberg, sediada em Nova York, cujas obras estão incluídas nas coleções do Metropolitan Museum of Art, Entre outras instituições locais, se apresentou como a fundadora e única patrona do Anonymous Was a Woman. O programa de concessão irrestrito que deu mais de 5 milhões e meio de dólares durante os últimos 22 anos para artistas femininas menos reconhecidas com mais de 40 anos. Depois de mais de duas décadas de anonimato, Unterberg decidiu revelar sua identidade para servir como uma defensora mais vocal de mulheres artistas para ressaltar a urgência das mulheres de apoiar outras mulheres no mundo da arte e, além disso, inspirar outros filantropos. Unterberg fundou o Anonymous Was a Woman em 1996 quando o Fundo Nacional para as Artes decidiu parar de conceder rebolsa a artistas individuais em reconhecimento aos desafios enfrentados por mulheres artistas, particularmente aquelas que estão no estágio intermediário de suas carreiras. O nome do programa refere-se a uma frase em Um Teto Todo Seu da Virginia Woolf e concorda com as artistas femininas que, séculos atrás, assinaram suas pinturas anônimas e nunca receberam crédito por seu trabalho. O grupo de mulheres ilustres, curadoras, escritoras e vencedoras anteriores que atuam como nominadoras e palestrantes para o programa continuará anônimo, mas, recentemente, o prêmio foi dado a dez artistas, incluindo a pintora Amy Sherrod, que no início deste ano revelou seu retrato oficial da ex-primeira-dama Michelle Obama e Michelle Stewart. 24 de julho, Eugen Teller é acusado de plagiar Mickalene Thomas no ensaio fotográfico de Rihanna, depois que algumas pessoas online acusaram recentemente o fotógrafo Hugh Eugen Teller de copiar a estética da artista Mickalene Thomas para a sessão de fotos da Rihanna na edição de dezembro, Bar Janeiro, da Vogue Paris. A galeria de Nova York, Lehman Mopin, que representa os dois artistas, divulgou um comunicado hoje. Estamos vigorosamente ao lado dela na defesa da originalidade de seu trabalho, disse a declaração da galeria de Thomas. Em um comunicado posterior, a galeria explicou que não representava o trabalho comercial de Teller, apenas sua arte, e disse que tinha esperanças de que haveria uma resolução entre esses dois artistas. Teller foi um dos três fotógrafos encarregados de fotografar a Rihanna para a Vogue Paris. A galeria disse que não tinha envolvimento nas imagens da Vogue, para quais Teller retratou Rihanna, e ela posou em meio a padrões vibrantes e incompatíveis, em interiores domésticos e fotocolagens, todos os elementos que definem um retrato de Thomas, que é conhecida por retratar mulheres negras e abordar noções de exploração e desejo, muitas vezes remixando imagens icônicas da história da arte através do seu próprio idioma, da sua própria estética, distintamente vibrante. Ao longo de sua carreira, Micalin desenvolveu uma linguagem visual internacionalmente reconhecida, que está profundamente enraizada na fotografia, mas engloba colagem, pintura, vídeo e instalação, diz a declaração de Liman Moll. Micalin conquistou o direito de ser reconhecida e elogiada por suas contribuições inovadoras à arte contemporânea e à cultura visual, e por uma estética que ela cultiva há décadas. como galeria e defensora de longa data de Micalin, defendemos com vigor a defesa da originalidade de seu trabalho. 31 de julho, o museu que vem de Warhols para comprar obras de mulheres e negros. O Museu de Arte de Baltimore, soberana instituição fundada em 1914 na necessidade da Costa Leste, causou espanto e dominou as manchetes com a venda de sete obras de sua coleção, assinada por nomes de primeiro nível como Andy Warhol e Robert Halsenberg, para financiar a compra de outras peças de artistas pertencentes a coletivos subrepresentados em suas salas, principalmente de mulheres e afro-americanos. Trata-se de corrigir ou reescrever o cânone artístico do pós-guerra, disse o diretor do museu, Christopher Bedford, um escocês de 40 anos que chegou ao museu há dois anos com a deliberada vontade de sacudir as estruturas. Nossa meta como museu consiste em colecionar as obras mais relevantes da atualidade. Para conseguir isso, temos de nos livrar de preconceitos de outros tempos que institucionalizaram o racismo e a discriminação de gênero dentro do museu e continuam a influenciar nossa abordagem em história da arte, afirma Bedford, que em 2017 foi curador do pavilhão nos Estados Unidos na Bienal de Veneza, ocupado pelo artista afro-americano Mark Bradford. É uma tentativa de dizer que o relato narrado por nossa coleção não é exato porque se baseia em princípios de exclusão que não se adequam aos nossos valores atuais. Acrescenta. E considera-se que este desequilíbrio é ainda mais flagrante em uma cidade como Baltimore, de maioria afro-americana. Segundo dados do censo de 2010, 64% de seus residentes são negros. No entanto, em uma tarde de verão, é difícil encontrar algum no museu, exceto os vigias das salas. Ótima iniciativa. Gostei. Podia servir de exemplo, mas atualmente eu não ando tão otimista. Próxima notícia. 3 de agosto. Autoridades chinesas demolem estúdio de Ai Weiwei em Pequim. O artista contemporâneo chinês Ai Weiwei postou no Instagram hoje mais cedo que seu estúdio no Distrito de Artes em Pequim foi destruído. Ele postou um vídeo de uma grande escavadeira quebrando as janelas do seu estúdio quando começou a demolir a estrutura, que serviu como seu principal espaço de estúdio desde 2006. Em um post que ele publicou na plataforma de mídia social, Ai escreveu Hoje eles começaram a demolir meu estúdio em Pequim sem precaução. Adeus. A extinta fábrica de autopeças é situada na periferia da cidade. O vídeo de Ai sobre o início da demolição mostra vários trabalhadores observando a destruição de dentro do prédio enquanto tentam embalar caixas de madeira com obras de arte. Esta não é a primeira vez que Ai perdeu seu espaço de trabalho para o governo chinês. Em 2011, as autoridades chinesas ordenaram a demolição do estúdio de Ai em Xangai. Na época, muitos dos apoiadores do artista acreditaram que Ai foi alvo por causa de seu ativismo. O artista é um crítico aberto das ofensas aos direitos humanos do governo chinês. No mesmo ano em que perdeu seu ateliê em Xangai, Ai foi detido por 81 dias, condenado a pagar multas e teve seu passaporte confiscado. Quando foi devolvido a ir em 2015, ele se mudou para Berlim. Na semana passada, duas outras galerias na área foram forçadas a se mudar depois de receberem avisos de despejo informando que só tinham 13 dias para desocupar as instalações para abrir caminho para um projeto de desenvolvimento do governo. A partir de agora, só houve especulações sobre o que será construído no lugar dos estúdios, galerias e outras empresas locais que estão sendo derrubadas. Correio Brasiliense, dia 4 de agosto. A obra de Diego Bressani é vetada em exposição do prêmio Transborda. A obra My Sweet President, escolhida pelo júri do Transborda Brasília, prêmio de arte contemporânea para integrar exposição em cartaz na Caixa Cultural a partir de terça, dia 7 de agosto, foi vetada e não estará na exposição. Segundo o artista, a Caixa alegou que, como se trata de ano eleitoral, fica impossível pela legislação exibir obras que façam referências a candidatos à presidência da República. My Sweet President tem Jair Bolsonaro do PSL como foco. No ano passado, a revista Isto É publicou uma foto que Diego Bressani fez do presidenciável. O filho do candidato não gostou da imagem e reclamou nas redes sociais. Disse onde o artista morava e quem ele era. Bressani passou, então, a receber dezenas de ameaças nas redes sociais e tirou os prints de tela de cada uma. Depois, organizou tudo por temas. Há desde comentários homofóbicos e sobre esquerdo-patia até ameaças de morte. Com as imagens, ele criou a obra My Sweet President, um políptico gigante com as mensagens ampliadas para que o público possa ler de longe. É para termos a noção do tamanho de um ataque de ódio, explica. E do lado dos prints tem a foto do Bolsonaro. O artista ficou três dias trancado em casa com medo das ameaças, já que seu endereço e telefone foram divulgados nas redes sociais. A Caixa justificou que é período eleitoral. Eu propus tirar a foto do Bolsonaro e deixar as ameaças. Eles não deixaram, vetaram. O júri, formado por Marília Panitz, Guga Carvalho, Palícia Diniz, Agnaldo Farias e Lisete Lagnado, analisou a obra e a considerou de boa qualidade ao ponto de estar entre os 12 selecionados do prêmio. Marcada para abrir na terça, a exposição na Caixa deve ficar sem obra de Bressani, mas ela continua a concorrer ao prêmio. Estamos aguardando o posicionamento oficial da Caixa sobre a possibilidade da obra ser exibida. Houve uma consulta ao departamento jurídico, já que a exposição coincide com o período eleitoral e a obra inclui a imagem de um candidato. Até que a Caixa se posicione, optamos por não instalar o trabalho. Contudo, o trabalho, entrando ou não na exposição, faz parte do Transborda. Foi selecionado pelo júri e segue concorrendo ao prêmio. A exposição é uma parte do projeto, mas não todo ele, avisa Virginia Banfrinato, idealizadora do Transborda. Na terça, dia 7, às 16 horas, os membros do júri participaram de uma conversa aberta ao público. Por enquanto, a Caixa não se pronunciou sobre o veto à obra. Eu achei a obra bem interessante. Já que ela não pode ser exibida na Transborda, poderia ser exibida em outros lugares. 14 de agosto, exibição Frida Kahlo em Budapeste é criticada por promover o comunismo. Sério, gente, as pessoas estão malucas. Enfim, segue a notícia. Uma grande exposição de obras da artista mexicana Frida Kahlo na Galeria Nacional da Hungria e está no centro da polêmica em Budapeste. Frida Kahlo, obras-primas do Museu Dolores Almedo, Cidade do México. Foi acusada de promover o comunismo por um jornal pró-governo de direita. Tinha que ser. A reação é parte de um debate mais amplo sobre a cultura e a política cultural húngara, que atualmente está sendo reformada pelo novo governo nacionalista do país. Um alvaroço pelo programa começou em 14 de julho, depois que um jornal publicou um artigo intitulado É assim que o comunismo é promovido usando o dinheiro do Estado e foi alimentado por simpatizantes do primeiro-ministro Victor Orban, que conquistou sua terceira vitória eleitoral em abril e está no escritório desde 2010. Para muitos, as críticas à mostra refletem o esforço de Orban para uma narrativa cultural mais conservadora na Hungria. Thomas Fritz, um analista político de direita que ajudou a organizar comícios em massa para Orban, disse a Reuters que o objetivo é não destruir a cultura liberal, mas ajustar o sistema para que o governo possa apoiar um pensamento mais conservador de artistas e obras culturais. Calo, que era filiada ao Partido Comunista do México, decorou a cabeceira de sua cama com imagens dos líderes comunistas Marx, Engels, Lenin, Stalin. Com mais de 30 pinturas de Calo, a exposição atraiu até 3 mil visitantes por dia desde que foi inaugurada em 7 de julho. A exposição estará disponível até 4 de novembro. Realmente, vivemos em tempos difíceis. Às vezes, eu penso em fugir do Brasil, mas aí eu me pergunto, para onde? Parece que não tem para onde correr mesmo. 15 de agosto. Artistas cubanos protestam nova legislação que criminaliza arte independente. Sério, não tem para onde fugir. Artistas cubanos e figuras culturais estão se unindo contra o novo decreto que criminalizará toda a atividade cultural independente na ilha. Emitido pelo governo em julho, o decreto 349 visa dar às autoridades total controle sob a produção artística. Os afetados incluem músicos, artistas, escritores e performers, bem como os locais que permitem que os artistas hospedem eventos que não foram aprovados pelo Ministério da Cultura. Aqueles que violarem o decreto que será aplicado a partir do dia 1º de dezembro enfrentarão multas com fiscos de propriedades e prisão. De acordo com o artista Coco Fusco, a lei vai capacitar um novo quadro de inspetores para atuar como censores itinerantes que podem fechar qualquer evento cultural a qualquer momento. Fusco se juntou ao artista Tânia Bruguera, Laritza Divacé, chefe da Organização de Direitos Humanos CubaLex, o curador Ian Eli Nunes e o artista Henrique Risco, para escrever uma carta aberta detalhando suas preocupações com o decreto. Eles apontam que a legislação não aborda realmente como os artistas podem produzir legalmente e que usa uma linguagem vaga que pode ser interpretada de várias maneiras. Após o anúncio do decreto, vários artistas realizaram protestos. De acordo com a tradução de Cuba, os artistas Luiz Manuel Otero Alcântara, Amari Pacheco, Iris Ruiz, Soandri e José Ernesto Alonso foram presos no final de julho enquanto se manifestavam em frente ao edifício do Capitólio em Havana. Fusco disse ao site Artforum que Nunes Lévia e Otero Alcântara também foram detidos em 11 de agosto enquanto abrigavam um conserto sem permissão do 349, onde vários músicos sofreram ferimentos leves enquanto a polícia tentava interromper o espetáculo. E mais uma notícia difícil. 17 de agosto. Trabalho documentando a crise de refugiados produzido para a Bienal em Liverpool é destruído novamente. The List, uma enorme instalação com nomes de 34.361 refugiados, migrantes e requerentes de asilo que morreram quando tentavam chegar à Europa desde 2013 foi destruída pela segunda vez. Atualmente, em exibição como parte da Bienal de Liverpool, a obra foi atacada pela primeira vez no final de julho e foi restaurada pelos organizadores da exposição apenas na semana passada. Depois que o The List, que foi erguido nos estandes da Great George Street, foi demolido novamente, Banu Setoglu? Hum... Talvez seja isso? Talvez não seja? Enfim. O artista turco por trás do projeto decidiu não reinstalar a peça. Em vez disso, ele acredita que deixar os restos da lista de 280 metros de comprimento servirá como um lembrete da violência sistemática exercida contra as pessoas. Desde 2007, o artista trabalhou para tornar a The List visível para o mundo. Ele imprimiu, distribuiu para os transseúntes e exibiu em outdoors. A versão mais recente do projeto foi publicada como uma sessão especial no The Guardian. Embora a The List, compilada e atualizada anualmente pela United for Intercultural Action, uma rede europeia de 550 organizações antirracistas em 48 países, tenha sido instalada em várias outras cidades, incluindo Berlim, Istambul, Atenas, nunca foi alvo de vândalos antes. Embora os organizadores da Bienal não conheçam a identidade dos criminosos e seus motivos permanecem obscuros, as pessoas nas mídias sociais levantaram preocupações sobre se o ato reflete o aumento das tensões sobre a imigração que estão sendo alimentadas pelo Brexit. Estamos tristes com este ato de vandalismo irracional, disse um porta-voz do Conselho da Cidade de Liverpool em um comunicado. A representante acrescentou que, seguindo em frente, a cidade trabalhará com a Bienal para esclarecer como precisamos fazer mais para promover uma sociedade tolerante e compassiva. Como alguns dos nomes dos mortos ainda estão legíveis, a Bienal planeja colocar um texto explicando o significado do trabalho e o que aconteceu com ele. Ele também direcionará os visitantes a um site em que a lista possa ser visualizada em sua totalidade. 28 de agosto Ancine dá nota a diretores e provoca crítica entre cineastas. Adirley Queiroz do elogiadíssimo Branco Sai, Preto Fica é um diretor nota 7. Quem tirou 10 foi André Pelens do blockbuster nacional Minha Mãe é uma Peça. Felipe Show, vencedor do Festival do Rio por Fala Comigo, nem foi avaliado. Em um dos maiores nomes do cinema brasileiro, Rogério Sganzella tem nota sim. Ele morreu em 2004. Ao publicar as notas dos diretores brasileiros de acordo com seu desempenho comercial, a Ancine, Agência Nacional do Cinema, atraiu uma avalanche de críticas nas redes sociais e em grupos privados de conversas de cineastas. Outros realizadores, além da própria agência, defendem o sistema. A pontuação é um dos critérios para facilitar o recebimento de verbas do edital de fluxo contínuo. O programa de fomento vai distribuir 150 milhões de reais a projetos de longa-metragem com base numa pontuação que inclui quantidade de obras lançadas e êxito comercial, tanto de produtoras quanto distribuidoras e de diretores vinculados aos projetos. O valor se refere a praticamente um quinto de todo o orçamento anual para atividade audiovisual no Brasil. As cineastas que já lançaram obras, mas não apareceram na lista. Há diretores que já morreram, outros se queixam do que chamam de aleatoriedade na distribuição das notas. O diretor Vicente Amorim de Corações Sujos e Motohat reclama que a pontuação não considera filmes internacionais dirigidos por brasileiros, como o seu Um Homem Bom ou o Jardineiro Fiel de Fernando Meirelles. Se isso não qualifica um diretor, não sei o que qualificaria. Diretora de Meus 15 Anos, sexto filme nacional mais visto de 2017, Caroline Fioratti, não aparece na lista. Ela diz temer que a pontuação sirva para contratar diretores no futuro. Eu ficaria muito encabulada de pontuar mais do que um cineasta que marcou socialmente e artisticamente o nosso cinema. Esta lista é um apagamento também da história, escreveu em rede social. O produtor Paulo Boccato de Brother e Copa de Elite também aponta que ao divulgar o nome CPF dos cineastas e atribuir a eles notas, a Ancine pode acabar lhes tirando a possibilidade de receber propostas de trabalho. Muitos diretores serão escolhidos pelas produtoras, não por seu talento ou adequação ao projeto, mas por uma nota dada arbitrariamente que permita abocanhar mais ou menos recursos públicos. Isso é bem óbvio, né? Em carta publicada nesta segunda-feira, dia 20, no site da Ancine, o diretor-presidente da agência, Cristian de Castro, diz que diretores, produtoras e distribuidoras sempre receberam notas que geravam a classificação em rankings. A diferença é que, no passado, os critérios de pontuação e as notas deles resultantes não eram transparentes nem divulgados para os proponentes, escreve. E continua, diretores e empresas sempre foram julgados e pontuados e comparados entre si, mas isso acontecia longe dos olhos dos concorrentes, muitas vezes com base em idiosincracias e preferências pessoais de pareceristas e membros de comissões. Conforme antecipado pela Folha, que foi onde a matéria foi publicada, o edital já vem sendo alvo de críticas no meio audiovisual há algumas semanas. O principal temor é que ele permita a concentração desses recursos públicos entre as duas maiores distribuidoras do país, a Paris e a Downtown. Com o desempenho comercial é um dos principais critérios e as duas empresas são responsáveis pelo lançamento dos maiores sucessos nacionais, elas saltam na frente. Pelas regras, o mesmo grupo econômico pode receber até 25% do montante. Teme-se que, dessa forma, ambas abocamem até metade de todos os recursos. Basicamente, é o fim dos diretores independentes que estão fora do grande circuito, né? Péssima decisão. Péssima. A morte do cinema independente no Brasil, praticamente. Última notícia. Dia 21 de agosto. Buraco negro. Senhor de 60 anos cai em obra de arte em museu. A exposição do artista Anish Kapoor já está em exibição há algum tempo no Museu Serrales, localizado na cidade de Porto, em Portugal. Com uma quantidade excessiva de visitantes, o local procura reforçar algumas medidas de segurança. Porém, isso não foi o suficiente. Um senhor italiano de 60 anos jamais esquecerá sua visita na semana passada, dia 13. Ele literalmente caiu em uma obra chamada Descida para o Limbo. A peça em questão é um buraco de 2,5 metros facilmente confundível com uma pintura no chão. Gente, e se vocês forem ver a foto da matéria, realmente parece uma pintura no chão. Após a queda, o homem foi levado ao hospital com ferimentos leves. Já a obra foi interditada e deve ser reaberta nos próximos dias com sua sinalização reforçada. O museu se defendeu, alegando que existem diversos avisos para que os visitantes não se aproximem muito do buraco e não souberam explicar por que o homem caiu. Bom, ele é um senhorzinho, né, de 60 anos. Provavelmente, ele já não enxerga muito bem. Eu, que tenho 27, não enxergo direito, é possível que isso acontecesse comigo. Imagine um senhor de 60. Eu acho meio engraçado, porque no final das contas ele não se machucou muito, mas tadinho, eu fico com dó. Eu acho que ele ainda Tchau, tchau. E esse foi o Pataquadas. Se você gostou, se você detestou, se você quer falar alguma coisa sobre o nosso programa, se quer fazer alguma crítica, mandar alguma notícia interessante que você viu por aí, ou se eu falar alguma coisa aleatória, pode ficar à vontade, tá? Se você quiser participar do Mandar Áudio, é só mandar um e-mail para o nãopodetocar.com. Lembrando que o D de pode é de mudo. Na descrição desse episódio tem um link para o vídeo em que a Fabiana explica direitinho como é que você pode mandar esse áudio para a gente. Se você, assim como eu, tiver vergonha da sua voz, sim, eu tenho vergonha da minha voz. Eu estou perdendo isso porque, né? Tem que perder para gravar o podcast. Mas, enfim, se você não estiver tão confortável, você pode mandar mensagem escrita mesmo, que a gente acha uma voz bem legal, melhor que a minha de preferência, para ler aqui no programa. Mas você pode mandar também foto, vídeo, desenho, presente. A gente aceita de tudo. Sinta-se à vontade. E se você, assim como eu, também é viciado em Twitter, segue a gente lá. Tem o Twitter do Tiwi, que é o arroba nãopodetocar, também com D mudo. E os nossos perfis pessoais que estarão linkados na descrição do episódio. Não se esqueça de dar aquela moralzinha para a gente, avaliar a gente pelos agregadores, iTunes, enfim. Recomende o Não Pode Tocar para os seus amigos, para o seu vizinho, família, cachorro, gato, periquito, apagaio, todo mundo. E por hoje é isso. Se tudo der certo, semana que vem voltamos com mais um episódio. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Sim, deu para mim aprender que as drogas é a solução.